Um planejamento que tenha alguma significação, que cada um que se fez presente a um momento como este, possa se encontrar naquilo que nós tivemos ou teremos a capacidade de incorporar como contribuição. Ontem, estivemos em São Paulo dos Pais, com um trabalho desta magnitude, na expressão do líder do século XXI, quantos somos, o que temos, não importa o que devemos ser, são pessoas como nós, as representantes, estamos dedicando parte do nosso tempo para ouvir o outro, e mais importante do que ouvir ao Júlio, ouvir a Maldir Maranhão, assistir ao Silvio, mais importante do que tudo isso, é cada um, com a forma de se olhar, com o seu jeito de ser, puder deixar a sua contribuição. Nós vamos fazer o seguinte encaminhamento, fica aqui aberto o microfone, quem desejar fazer luxo, o faça a lua eles, na sua leitura, é como alguém lê uma página e ao final faz daquela leitura a síntese do que recolheu para si com uma expressão, uma significação. com isso, aos poucos, nós estaremos católico, maranhão afora, os mais diferenciados sentimentos, as mais diferentes setores. ao final, vai ficar algo parecido com este ambiente que aqui estamos. É só olhar para este ambiente, onde nós estamos pisando, e perceber que cada peça dessa aqui, foi se juntando para ficar esse espaço uniforme. imagina, se fosse uma peça isolada, não tinha o colorido que tem, não tem a expressão que tem.